MÚSICA 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 Na regra da cantonia há quase 40 anos E no alto de estandos, no lugar que é tão formoso Por eu ser cada esta terra, eu sinto-me orgulhoso É uma salva de paus para as terras do idoso E eu também estou orgulhoso, eu também estou orgulhoso Isto é o dia de glória, estas pedras do castelo As pedras têm muita história, as pedras têm muita história E aqui já ninguém apanha, para que neste castelo Nós defendemos a Espanha Olha o que foi Espanha, digo isto não sou sacana Sou de Vila Nova Banha, que é uma terra para banha Pois nossa-lhe nesta Espanha, o rio que desagou em Piana Que desagou em Piana, que vai bem até ao fundo Nas margens do rio Lima, que tem um balto profundo Vai e vamos para o nosso rio, o rio mais lindo do mundo Com o pensamento profundo, com o pensamento profundo Vou trazer a cantar, olhar sobre o rio Lima Hoje há muito o que falar, hoje há muito o que falar Ninguém vai levar a pau, que ele nasce na Galiza Vem pela Portugal Assim mesmo, tal de pau, devagar devagarinho Nasce lá para se melhorar-se, nasce lá no buraquinho Depois é que vai crescendo, pois nasce em Palavinho Mas antes de vir ao vinho, eu não sou a camisa E também lá os meus quilómetros, o que a gente também precisa Para obrigar aquelas terras, aqui ao norte na Galiza Que é do que a gente precisa Que é do que a gente precisa Que é o que o Miranda tenta Olha em terras da Galiza Quilómetros ou quarenta Quilómetros ou quarenta Passa aqui à nossa beira Depois de quarenta quilómetros É que chega à fronteira Que a gente quer ouro queira Olha lá no sol bacana Quarenta é na Galiza Ou do que a minha semana Depois tem no mil e cinco Para chegar à Viana Mas antes de ir para Viana Vem no Isto e sem guerra Vem novas águas tão limpas Como um ano a nossa terra Como um ano a nossa terra Onde as cerdas têm coragens E produzem energia Que é a primeira terra Que é a primeira terra E a primeira terra Nós que somos portugueses E agora vamos comprá-la Quem manda são os chineses É disso que vem revinenses É a verdade, meu rapaz Pender o que nos faz falta Na minha gelera se faz Com uma barragem tão grande E aquece dores a gás E aquece dores a gás E aquece dores a gás Digo isto só pois as cunchas Ao menos mal dá-se a energia Ali da barragem das cunchas Mas antes das cunchas Vamos contar o segredo Para não haver educações Para não causar enredo E não temos em Portugal A barragem de tão vindo Nem é tarde nem é ceno Nem é tarde nem é ceno Eu respondo ao canarinho E é assim desta maneira Assim vais devagarinho Olha voltando à galinha Olha amigo a cantar Passa em Freixo e Chiso do Lima Antes de aqui hoje chegar Antes dele aqui chegar Vou-te dizer o que eu acho Passa por terras do Lindoso Também terras do Soacho É verdade, eu viajo Não somos imperdientes São as árvores de Vá de Vês Que são terras tão valentes Tem outros rios mais pequenos Que são do Lima afluentes Mas o que eu gosto no Lima É rio que enche o olho Paisagem só coisa fina Os fotógrafos enchem o olho Mas também tem praias fluviais Eu sei bem onde escolho Onde as mulheres do Vídeo Com o Tulei Ai, eu se brinco E se eu puder também escolho E se eu puder também escolho Porque eu sei bem o que é bom De praias fluviais Eu não sou nenhum porcão Olha quem que eu gosto mais É praia do Tamuão É praia do Tamuão Já te disse cá uma vez Um afluente do Lima Que é essa fina do Rio Mede Há os olhos de chávees Falaste-se no Tulei Mas há uma coisa, meus amigos Que me faz muita confusão Quem tem a minha amada escrita E uma fraca inspiração Me chamaram a fluir de Lima Um caldo de Rio Mas está na história e eu sim Digo isto que é verdade Quem pôs o novo acervo ao Rio Oh, me anda e é que sabe Está posto e é verdade Está posto e é verdade Eu vim hoje e já vi solte Olha aqui o Rio Lima Também passa na sua ponte É a ponte, ponte de Lima Eu vim encher o angulho E lá fui ontem comer Um prato de sarraulho Mas olha, não faça barulho Porque é uma terra farta Antes da ponte de Lima E lá tem a ponte da ponte da barca A área de Vianda é mais forte A Vianda tu bem prometes Mas eu gosto deste rio Olha aqui tu bem prometes Agora vou contar a lenda A lenda do Rio Letes Para o Rio e ao Rio Romanos Olha e eu digo no super-sudo Na terra que nós andamos Com pezinhos de mundo E não me adorriu até me sai Diz que se esqueciam de tudo Agora contas-te o resto Se não passas por cada segundo E eu em pouco digo tudo Eu em pouco digo tudo Neste meu atrevimento Por causa desse episódio Aquilo era o tormento Chamaram ao Rio Letes Rio do esquecimento Rio do esquecimento Não sou eu nenhum burcão Porque os soldados romanos Aqui nessa ocasião Olhará as margens deste rio E crie a sua progressão E agora oito és do resto Se não passas por burcão Oh, melhor é ser burcão Eu não digo aqui em português Quando eu abri a boca É porque a minha vez Mas a acusação que me fez E eu cá vos vou explicar O centro ia arrumando O dos que há de me andar Atravessou para o outro lado O que tinha que passar E os soldados da outra marcha O nome ele fez chamar Eles pensaram a ver Olha que não foi bonito E a partir desse dia O Rio perdeu o pito E o que está dito, está dito O que está dito, está dito Meus amigos é um regalo E verão que já não tinham medo Dizê-lo é um regalo E olha que foi sem medo Poderiam de atravessá-lo Poderiam de atravessá-lo Porque é assim que nas a história O centro ia o atravessou E não perderam a glória Parece um rio ainda tem mais glória Oi filhos, oi pais Nas águas do rio Lima Que no estampo de virais Produce naquelas águas Os campeões mundiais Ou nos anos de um pimenta Ou um rendador de coragem Campeão europeu mundial Nessas águas de remarcha Vai numa salva de palmas Campeão mundial de canoagem